Capítulo 7 E depois disto, Jesus andava pela Galiléia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo, e estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhe dito isto, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo, Como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse, A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse, Tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes, Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indagai-vos contra mim, porque no sábado curei todo um homem? Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam, Não é este o que procuram matar? E ei-lo aí, está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes, que de fato este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde é este, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, Vós conheceis-me, e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço-o, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele, e diziam, Quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmuravam dele estas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus, Ainda há um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram-lhe, pois, os judeus, uns para os outros, Para onde irá este, que o não acharemos? Irá por ventura para os dispersos, entre os gregos, e o ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse, Buscai-me eis, e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber, os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam, Verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram, Por que não trouxestes? Responderam os servidores, Nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus, Também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que eram deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhes, És tu também da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Versículos 1 a 53 A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me? Jesus viveu entre o povo simples da Galiléia para mostrar ao mundo o caminho da vida e da luz. Os fariseus enganadores do templo não admitiam as palavras de Cristo, pois entendiam que ele os desafiava. Eram concorrente da fé e pretendiam continuar na mistificação que praticavam. A grande maioria do povo não compreendeu o que Jesus lhes falava, mas alguns puderam refletir e mensurar a grandiosidade da sua passagem. A doutrina era verdadeira, vinha do Pai, que se expressava por meio dele, Jesus de Nazaré. Apesar de ter passado a adolescência e a fase adulta preparando-se para a sua missão, fora da Palestina, em seu retorno, Jesus foi julgado e desacreditado por seus irmãos e pares. Porque os que com ele conviviam não podiam crer que ele, tendo a mesma origem da deles na Galiléia, poderia ter algo de bom, superior, divino. A inveja e o orgulho fizeram com que a palavra não fosse aceita dentre os mais próximos do Cristo. Assim como se deu com Jesus, a condenação social dos homens bons continuou a ocorrer pelos séculos e permanece atualmente. Quantos verdadeiros cristãos não foram compreendidos e acabaram por serem condenados e mortos? O mundo desacredita e pune os homens que vieram à terra mostrar o caminho da luz e da salvação. Primeiro condena-se para tempos depois perdoar. Tudo que é do mundo é por si só e injusto porque é feito pelo homem desconecto de Deus Pai e fatalmente um dia cairá. Todas as instituições, todas as obras criadas por ele serão destruídas por si mesmas. num momento adequado. Por isso, Jesus nos demonstrou que só aquele que vem a ele será salvo. Somente aquele que o vir terá vida. Que espírito é vida. A sua palavra, a sua doutrina não eram dele, mas do Pai Uno com ele que o enviou. O homem foi destinado a ser Deus filho em ato e expressar as maravilhas da divindade. Para tanto deve compreender com o coração a lei da unidade. Jesus afirmava, eu e o Pai somos um. Seu pensamento, suas palavras e ações espelhavam exatamente a vontade divina e assim pôde cumprir o papel perante os homens, ainda ignorantes de sua maestria pessoal. Hoje os tempos são chegados e o Deus filho em ato precisa se manifestar. Em cada coração está inserida a luz divina do Cristo amor. Somos em essência todos Cristos. Ativar a luz que já somos é nosso papel agora. O tempo chegou. Jesus vem novamente nos mostrar o caminho a trilhar com mansidão, paciência, desapego e simplicidade. Abandonemos o velho mundo para sermos merecedores do novo mundo onde habitará a justiça divina. Eu sou o que sou luz em ação eu tudo posso se meu querer estiver moldado pela vontade divina se meus braços mãos e pernas atuarem no mundo em cumprimento a vontade do Pai que é amor puro aí viverei em bem-aventurança nesta terra em transformação. O Pai quer o sucesso de sua obra ele não desistirá do homem. Sua divindade expressar-se-á nesta terra para cumprimento da lei de evolução. A Deus o plano ao homem a obra. Regozijem-se pois a hora marcada é chegada pelos justos e puros de coração a terra será herdada.